Pessoal, o João pegou um peixe ali, vou ajudar ele, eu não sei o que que é não. Ixi, é bruto, Beto. É, olha aí, Beto. E aí, Beto. E aí, João. E aí, Beto. E aí, Beto. E aí, irmão. Olha o tamanho da... Olha o tamanho dessa raiva, você. Aí, é bom o tamanho dela? Oh, quebrado. Salve, pessoal. Tudo bom? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Uma Paulo Silva CLZ, pessoal. Muito obrigado de coração, você que acompanha o meu canal, beleza? Pessoal, estamos aqui no Porto de Salina, aqui. Estamos finalizando aqui as nossas trailers. Nós vamos pescar de caiaque, tá? Vamos subir aqui o canal aqui para ir atrás dos robalos, pescadinha e caranha. Outro peixe que aparecer, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva. Dá aquele joinha para fortalecer o canal, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa semana a todos, pessoal. Aí, pessoal. Vamos subindo aqui, tá? O canal é um pouquinho distante, mas o intuito hoje é ficar mais tempo na água, tá? Pegar um momento sartinho na maré e vamos ver o que vai rolar, beleza? Aparecer alguma coisa eu mostro para vocês. Eu quero mostrar a pesca. Hoje é um dia bom. Espero que seja um dia bom, um dia abençoado. Que a gente agarre bastante pesca para mostrar para vocês, beleza? Vamos nessa aí, pessoal. Acompanhe essa aventura aqui. Pescaria de caiaque no Vangisal. Vamos lá! Pronto, pessoal. Chegamos aqui no ponto de pesca. Vamos bater toda essa lateral aqui. Eu estou com um camarão Maxmover da Monster. Camarão muito bom, vermelhinho. E eu estou com um Bullet também. Esse camarão aqui é de 9 cm, 8 cm. Eu estou com um Bullet de 10 gramas, tá? Estou com uma linha da Grow, 15 libras. Estou com uma carretilha da Deise. Estou com uma vara invocada da Lumis. 12. Vamos fazer esse trabalho aqui. Um pouco mais distante, tá? Para ver se bate algum peixe aqui, tá? Nós estamos no momento da enchente. Vamos pegar a enchente até o momento certo da maré, beleza? Vamos nessa. Se bate alguma coisa aqui, vou mostrar para vocês. Estou só com uma mão mesmo, pessoal. Porque a outra eu estou com um Leme, segurando o Leme. Estou um pouco mais distante hoje. Não quero encostar muito no ponto. Um pouco mais distante. Fazer um trabalho um pouco mais distante para jogar na galhada. Aí vim puxando, vim fazendo trabalho até uma certa parte. Pode bater uma pescada, pode ter um robalo aqui bem no meio. Pessoal, bateu um peixinho aqui, pessoal. Tem um peixinho aqui. Estou jogando, não estou mais jogando na galhada. Estou jogando bem na frente aqui já. Vamos ver o que é. Vamos ver, pessoal. Oh, menina. Caranha. Esse peixe é espetacular, pessoal. É espetacular. Show de bola. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Aqui é. Oh, menina lindo. Pescadinha. 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 Oi, pessoal. Oh, menina. Pescadinha, pessoal. Essa pescadinha aqui é para vocês. Vamos soltar aqui. Vamos soltar lá aquela aqui. Pequenininha. Olha lá. É isso mesmo. Só bem a ponta do caranguejo. 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 Caranguejo aí. Caranguejo aí, tem peixe. Peixe, carcão. Não, não parou de ninguém com esse portado. É? Vamos subir aqui na mão. É, senhor. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Bateu uma bala aí? Cara, eu peguei. Peguei uma caranguejo. Peguei uma caranguejo. Aí, pessoal. Marcação aqui da galera aí. Olha aí, galera. Agora, porra. Zé me chamou aí, galera. É um lanche aí, o caranguejo aí. Eita, menino. Olha aí, pessoal. Deixei o caiaque aqui do lado aí. O João tá lá na frente aí. E aí, Zé. Como é que tá? Na hora, beleza. Aí, pai. Tamo junto. Olha aí, pessoal. Um peixinho assado. O pessoal tá só comendo aí, pessoal. Olha aí, pessoal. O caiaque tá aqui. Eu tô aproveitando aqui, comendo caranguejo aqui com o mergulho. Olha aí, ó. Esse robalhinho aqui é pra você, tá? Vou botar ele de pertinho aqui pra você, meu amigo. Vem aí, pessoal. Que robalhinho lindo. A gente vai lá atrás do cabelo. O que é o cabelo? Oi. 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 pra você pessoal e vamos dar um show de bola só tô de pertinho pra vocês o pessoal tá saindo uns pequenininhos aí, vamos aproveitar né vai pessoal que coisa linda, vai vai crescer rapaz foi pessoal, o João pegou um peixe ali vou ajudar ele, eu não sei o que ele quer não o João tá com saindo uma raia ali tá enterrado, João? mas a bicha é bruta, ele na pitotinha foi 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 é uma raia mesmo né eu acho que é ela tá segurando tudo aí ó nem tô fazendo a suspender segura, só segura aí pessoal o negócio tá feio, cuidado João fica segura só no coio não segura muito no meio não pra não quebrar a vara pessoal, tá feia aqui a situação aí pessoal acho que tinha uma raia ele tá achando que é uma raia pessoal ele tá achando que é uma raia uma raia é pessoal, vamos vamos ver o que vai rolar aqui beleza? e aí pessoal, olha o tamanho da raia olha o tamanho da raia olha o tamanho da raia eita bota aqui o caiaque do lado aqui aí pessoal bota o outro lado aqui bota o outro lado bota o outro lado aí lá passa passa bucha ela tira ela daí tira ela daí isso aí pessoal aqui arrastando aqui foi o jeito de arrastar ela aí é boa olha o tamanho da raia bucha é bruta pessoal olha ai pessoal ha 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 o João olha aí meu irmão olha o tamanho da olha o tamanho da olha o tamanho dessa raia pessoal olha o tamanho dessa raia pessoal o quebrou a vara quebrou a vara eita João quebrou a vara segura João segura caraca puta que pariu quebrou agora oi 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 bicho é bruto oi bicho é bruto olha aí pessoal quebrou e segura para na ponta agora é olha pessoal saiu 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 ah escapou escapou rapaz mas quebrou a vara cara show de bola né irmão mas quebrou a vara do homem valeu A briga foi bonita. Foi bonita, foi bonita.